Música Você já imaginou que se no passado algum roteirista conseguisse viajar no tempo e parasse para observar como seria o ano de 2022 Bem louco Guerra política sendo utilizada como mentira de todos os lados a estúpida guerra da Rússia contra a Ucrânia Depois do mundo ter enfrentado uma das piores epidemias da história que levou a morte de milhares de pessoas Existem mais de uma dúzia de filmes ambientados em 2022 alguns dos quais retratavam o tempo como uma era distante de ficção científica e alguns dos quais esperavam que fosse um ano surpreendentemente magnífico Muitos filmes ambientados em 2022 viram o ano não como um futuro distópico no estilo Mad Max mas como um cenário relativamente realista e normal No entanto com mais de um filme esperando que as pessoas habitassem ilhas remotas e naves espaciais no ano 2022 É justo dizer que poucos filmes ofereceram uma imagem precisa da experiência humana atual O ator Billy Dee Williams é a melhor coisa quando se fala em Alien Intruder Filme de ficção científica lançado em 1993 Um filme com uma ótima premissa e nenhuma sagacidade tensão ou orçamento para realizá-lo A presunção de Alien Intruder é engenhosa pois o filme conta a história de um navio prisão cheio de condenados onde criminosos violentos podem viver suas fantasias distorcidas através da realidade virtual até que um intruso alienígena começa a invadir seus sonhos e matá-los No entanto o que poderia ter sido uma mistura de terror e ficção científica de Alien 3 e o filme A Experiência é na verdade um filme monótono e sem graça apesar das cenas de realidade virtual parodiando tudo The Western a Filmes Noé A trama de Alien Intruder é situado em 2022 Lançado em 1994 o thriller de ação e ficção científica Fuga de Absalom continua sendo um dos filmes mais subestimados do diretor Martin Campbell que foi o diretor do magnífico Cassino Royale Fuga de Absalom é estrelado pelo saudoso Ray Liotta e pelo ator Nancy Hennickson Fuga de Absalom conta a história de um ex-fuzileiro naval injustamente condenado a prisão perpétua em uma remota ilha-prisão de propriedade e operada e operada por uma corporação corrupta um traço surpreendentemente hábil da sátira percorre o coração sombrio deste thriller violento e acelerado que envelheceu bem apesar de retratar o mundo de 2022 como um ambiente muito mais futurista do que a realidade poderia oferecer Ray Liotta e Lance Hennickson são uma dupla atraente a ação é esperta e o enredo sinuoso o impressionante elenco de apoio inclui Ernie Hudson e Kevin Dillon embora não seja tão memorável quanto filmes de Marty Campbell Fuga de Absalom ainda é um filme subestimado na filmografia do diretor indiscutivelmente o filme mais notável desta lista a ficção científica distópica Suivillette Green que em português ganhou o título de No Mundo de 2020 mas a história se passa em 2022 é mais do que sua icônica reviravolta titular quem já assistiu ao filme já sabe do que é feito os alimentos mas o que muitos espectadores podem esquecer é que a sátira de Sotland Green ao consumo excessivo capitalismo descontrolado e a exploração brutal do trabalho continua tão nítido na vida real como sempre apesar do filme ter sido lançado em 1973 um dos primeiros filmes mainstream a abordar as mudanças climáticas e a catástrofe ecológica a visão que Sotland Green retratou do ano 2022 pode ter levado as coisas um pouco longe demais para a fantasia mas ao reassistir percebe-se o quanto o filme tem previsões desanimadoras e estava certo em relação ao dinheiro não há nada desastroso e errado com o filme Time Runner lançado em 1993 no entanto a trama oferece uma fatia mais interessante de ação e ficção científica do que esse esforço inofensivo mas derivado Time Runner retrata um capitão militar enviado ao passado para salvar a terra de uma eminente invasão alienígena um enredo que os fãs do gênero já assistiram várias vezes e no filme durante o ano 2022 alienígenas atacam o planeta terra isso significa que as previsões do filme para o futuro não foram muito precisas mesmo que esse filme tenha sido lançado em 1990 direto no mercado de home video o lado sombrio da lua que originalmente chama-se The Dark Side of the Moon é esquecível mas sua visão do ano 2022 é bastante divertida satélites com armas nucleares são aparentemente uma coisa assim como o desaparecimento do ônibus espacial Discovery perdido no triângulo das bermudas acontece que as coordenadas do triângulo terrestre correspondem ao lado mais distante da lua onde uma nave de manutenção encontra o Discovery e encontra o diabo habitando um dos cadáveres a bordo é mais uma prova de que os escritores de Hollywood estavam certos de que estaríamos mais adiantados em nossa busca para explorar as estrelas mas além disso há pouco para indicar que o ano 2022 do filme o lado sombrio da lua vale o tempo de qualquer espectador do filme A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL